Um respeitado analista, conhecido como AltcoinBuzz, que no passado acertou em cheio a alta do Bitcoin em novembro, indica 7 criptomoedas que podem subir mais de 200%, agora que o The Merge é uma realidade. Fala pessoal, meu nome é Ilanda e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto, do seu canal favorito sobre o mercado financeiro e o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Se você ainda não é inscrito nesse canal, considere se inscrever, deixar o seu like, deixar um comentário que isso aí vai me ajudar bastante. E dito isso, vamos ao vídeo. Meus amigos, agora que o The Merge não é mais uma promessa e sim uma realidade, os analistas estão voltando seus olhos para o movimento amplo do mercado de criptoativos após a ativação do hard fork do Ethereum. Em uma nova sessão de análise, AltcoinBuzz destaca que a ativação do The Merge no Ethereum vai marcar o início de uma gama de aplicações voltadas ao Web3 e que aguardavam a transição do Ethereum de Proof of Work para Proof of Stake para construir soluções no principal protocolo de contratos inteligentes. Mas segundo ele, embora o Ethereum seja o líder no mercado em desenvolvimento, suas soluções também serão replicadas em seus concorrentes e também em soluções de Layer 2. Portanto, ele aponta que essas plataformas têm um grande potencial de alta, já que ao copiar o Ethereum vão capitalizar grandes conquistas enquanto o Ether dita a tendência. A lista do analista é composta por 7 altcoins. A Polygon, Matic, Solana, Cosmos, Arbitrium, Optimism, Binance Coin e Algorand. O mercado de criptomoedas está instável após a inflação dos Estados Unidos e as notícias do CPI de 8,3%, mas os mercados de criptomoedas e altcoins, especialmente junto com NFTs, continuam a incorporar um enorme potencial. E essas 7 criptomoedas em especial têm um potencial insano de alta e devem ser muito beneficiadas pelo Ethereum pós-merge. O chefe de desenvolvimento da plataforma da Liquvid também acredita que o The Merge irá beneficiar um amplo mercado de criptomoedas e com ele algumas altcoins em especial devem se sobressair, assim como o Altcoin Buzz ele considera a Solana e a Algorand como as principais plataformas que devem bombar nessa nova era do Ethereum. E segundo ele, antes do The Merge, as transações no Ethereum consumiam muita energia que poderiam abastecer milhões de famílias nos Estados Unidos e, no entanto, após o The Merge, as transações consumiram a mesma energia que uma única chaleira. O Merge de Proof of Work para Proof of Stake reduz drasticamente o consumo de energia do Ethereum em 99,9%. Em termos de consumo de energia, agora ficará ao lado de outros protocolos considerados sustentáveis como Tezo, Solana e Algorand. Dado que ainda é o segundo maior blockchain do mundo por uma grande margem, apresentam oportunidade para projetos blockchain sustentáveis que procuram lá. Já o chefe de pesquisa de blockchain e criptografia da Uphold destaca que os fãs do Ethereum apontam para o The Merge como um catalisador para a próxima corrida de touros no Ethereum. Ele aponta também que, no entanto, com o The Merge, o Ethereum perde em descentralização e que provavelmente o futuro ainda será dominado por Bitcoin e Ethereum. E você, comenta pra gente o que você achou da lista do analista, se você acha que essas altcoins têm mesmo esse grande potencial. Muito obrigada por terem ficado até aqui, deixa o seu like nesse vídeo e até mais.